Cuide da sua pele com Gold Belenil, um suplemento de vitamina A à base de beta-caroteno com ação antioxidante que combate os efeitos dos radicais, protegendo a pele do envelhecimento precoce. O beta-caroteno também atua como refletores dos raios ultravioletas e na formação da melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Atuando assim como bronzeador natural, dando um aspecto bronzeado e dourado, além de contribuir para a duração mais duradoura da cor bronzeada. Pele bonita e com a cor do verão por mais tempo é com Gold Belenil. Acesse saúdeja.com.br e conheça.